Bom, pessoal, agora vamos ver como é que faz para você calcular a derivada de uma função quando você tem uma composta de funções e você sabe as derivadas das funções que aparecem nessa composição. O que eu quero dizer? Você tem uma f que você sabe calcular as derivadas, você tem uma g que você sabe calcular a derivada, e você quer tentar calcular a derivada aqui nesse ponto. Então, eu quero derivar essa expressão em toda, sabendo qual é a derivada da f e qual é a derivada da g. Vamos ver em alguns pontos, vamos ver exatamente quais pontos você vai ter aqui. Essa notação, às vezes, é a que a gente acaba mais usando na hora de fazer conta, mas talvez para entender o que está acontecendo, pensa nisso aqui. Você está fazendo a composição da função derivando isso em um ponto x0. Então, é a derivada desta composição aqui. Eu vou fazer o seguinte, antes de sair fazendo a conta direto, eu vou fazer a conta com um truquezinho. Um truquezinho não, eu vou supor uma coisa que eu não posso supor, mas eu vou fingir que eu posso, e vou fazer isso para me dar uma ideia. Eu vou falar, puxa, mas se isso aqui funciona, será que não dá para arrumar? E aí a gente arruma, e aí tudo funciona. Então, na verdade, a gente vai fazer meio que do jeito errado, supondo umas coisas a mais aqui, mas vai ter que funcionar. Vamos começar, quer ver? Imagina o seguinte, então eu tenho sempre a f, bola g, então f calculado em g, calculado em x, para tentar derivar esse troço. Eu vou ter um problema lá no meio, que eu vou ter que supor que a minha g de x é sempre diferente de g de x0, se o x é diferente do x0, está bom? Vou pôr assim, para x diferente do x0, porque vai ter uma divisão ali que me dá problema. Essa é a parte que eu vou ter que supor, isso aqui eu não posso garantir que é verdade, está bom? Mas vamos fazer, vamos fingir que o mundo é bom e que isso aqui valeu, beleza? Então, eu vou começar com o seguinte limite, porque ele vai aparecer lá no meio da minha conta. Limite de x indo para x0, beleza? f de g de x menos f de g de x0. Se eu colocasse aqui embaixo x menos x0, isso era exatamente a derivada do que a gente quer calcular. Só que isso eu não vou conseguir fazer direto, está bom? Vai me dar algum problema. Então, eu vou fazer essa aqui, que é um pouco mais fácil. Porque ela me dá, ela parece mais com essa aqui que está aqui em cima. Em vez de colocar x menos x0, eu vou colocar g de x menos g de x0. Aí já está aparecendo o motivo do porquê eu precisei disso, só para conseguir fazer essa conta. Então, eu quero tentar fazer isso aqui, eu quero fazer no limite disso aqui. Isso aqui basicamente está falando, olha, no máximo dá problema no x0 mesmo, quando chega lá isso aqui vai para zero, mas nos outros pontos não está dando problema. Então, eu tenho essa coisa. E o que eu vou ter aqui com isso? Vamos colocar, se você olhar assim, talvez fique meio difícil, mas pense em uma mudança de variável, que é simplesmente fazer a mudança de variável em vez de x, eu vou trabalhar com g de x. Então, você vai falar, põe um t igual, um a igual a g de x, vai, só para seguir a página. Então, você faria o seguinte, vou colocar aqui embaixo, estou fazendo a mudança, a igual a g de x. Então, você vai ter que esse limite que está escrito em cima é limite de a tendendo a g de x0. Não vai dar nenhum problema de continuidade aqui, porque a g é contínua, só é diferenciável no x0. Estou supondo a f e a g diferenciáveis. Em cima vai ficar f de a menos f de g de x0, aqui não tem muito o que fazer. E embaixo fica a menos g de x0, certo? Se você prestar atenção no que está escrito aqui, isso aqui nada mais é que a função, vou até pôr a resposta aqui em cima, que a gente guarda esse valor. Isso aqui é simplesmente f' calculado em qual ponto? g de x0, certo? Ignora que esse troço está escrito desse jeito, põe que isso aqui é um b. b, b, está bom? Isso aqui é uma constante, parada. Isso aqui é simplesmente, e aqui é b de novo, b de novo, está certo? Isso aqui é simplesmente a definição da derivada nesse ponto b, só que esse ponto b tem um nome feio que é g de x0. Tudo bem? Vamos guardar essa informação por enquanto que ela vai ser útil daqui a pouco, beleza? Continuando com essa suposição estranha aqui de cima, que é falar que a g de x funciona sempre, agora eu vou fazer a derivada do jeito que a gente queria. Então, eu quero f de g de x0, isso aqui fecha aqui, então aqui tem uma derivada. Qual que é a definição disso? A definição é limite de x tendendo a x0, de, em cima fica exatamente o que está escrito ali, f de g de x menos f de g de x0, certo? Até aqui nenhum problema, faltou fechar um parênteses aqui, né? E embaixo vai ficar x menos x0, porque agora eu estou com a definição certa, beleza? Vamos descer um pouquinho isso aqui. Vou tentar me aproveitar desse fato aqui, como é que eu me aproveito desse fato? Eu vou trocar o que está embaixo aqui, limite de x indo para x0, em cima fica isso aí, f de g de x, aqui vai ficar f g x0, embaixo, eu vou querer aparecer esse cara, g de x menos g de x0, é o que apareceu aqui. Só que eu não tenho que isso aqui é igual a isso, porque eu troquei embaixo, então o que eu faço? Você dividiu por isso? Multiplica por esse, ou multiplicou por isso embaixo? Multiplica por isso em cima. Então eu vou copiar esse cara aqui em cima, g de x menos g de x0, exatamente o termo que apareceu lá embaixo, e o termo que sumiu põe aqui, x menos x0. Se você não entendeu nada como é que eu fiz isso, lê de baixo para cima que vai, né? Você corta esse com esse, fica esse embaixo desse, que é isso aqui. Tudo bem? Então eu estou continuando, olha, essa parte não dá problema, porque eu estou fazendo limite de x tendendo a x0, então o x não é o x0, então eu posso fazer essa conta, e aqui é por causa daquela suposição estranha que eu tinha feito no começo. Tá bom? Ok, só que agora, olha, esse limite, esse limite eu sei quanto é. Quanto que é esse limite? Esse limite está escrito ali em cima ainda, né? É f' de g de x0. Hum, e esse aqui? Esse aqui, se você parar para ver, é g' de x0. Tá certo? E essa é a fórmula de fato, isso aqui é o que dá. Tá bom? A gente vai ter a resposta, a gente já teria a resposta se eu não tivesse feito aquela hipótese estranha lá no começo, que eu usei para fazer essa conta. O que a gente vai chegar na conclusão aqui é que o que vale a tal da regra da cadeia, que o pessoal chama, que é como é que faz para derivar esse troço, é você deriva a função que está para fora, calcula isso na função de dentro, e aí depois você multiplica pela derivada da função de dentro. Tá bom? A gente vai fazer uns exemplos depois, mas vamos acabar aqui, porque a gente não acabou a demonstração. A gente precisa corrigir aquele problema que a gente tinha lá no começo, que era de supor que o g de x era diferente do g de x0. O que eu vou fazer para me recuperar disso? Eu vou fazer um truquezinho que é... Vou descer aqui. Vou fazer um truque e vou inserir uma nova função. Quer ver? Vamos chamar de A de B. Quem vai ser essa função? O A de B é uma função do tipo chavinha. Em cima vai FB menos F de g de x0. Depois eu comparo com o que tem lá em cima. Vamos com calma. Embaixo vai G de B e aqui vai G de x0. Tá bom? Isso aqui é se eu posso fazer a conta. O que é fazer a conta se o g de B é diferente de g de x0? Se B... Opa! Se g de B é diferente de g de x0. Se eu posso fazer a conta, eu faço. Tá bom? Agora, se eu não posso fazer a conta, eu falo simplesmente que isso aqui é F' de g de x0. Então, caso contrário. Aqui, o que acontece? Essa função A tem um monte de coisas interessantes. Uma coisa que ela tem de interessante, só compara ela um pouquinho com o que a gente tinha em cima. Essa expressão aqui, exatamente, né? Tá bom? Essa parte que tem aqui, tá vendo? No lugar do B aparece g de x. Tem aqui. Certo? Então, ela tem essa expressão. Quando você faz, então, o limite desse troço, você tem o quê? Se o seu B está indo para g de x0, esse negócio vai para aquela parte que a gente fez a conta antes. Então, daí aqui a gente vai conseguir resolver algumas coisas. O que a gente tem aqui? A primeira coisa é, quando o limite do x indo para x0, vai te dar aqui o limite do A. x, talvez aqui seja melhor por um B, né? Só para ficar com a mesma letra ali de cima. Isso aqui vai para f' calculado em g de x0, que é a conta que a gente fez lá em cima. Foi a primeira conta que a gente começou. Então, para os pontos que estão dando diferente, esse negócio vai bem. Porque, ó, o que acontece? Pense intuitivamente. Isso aqui você consegue mostrar formalmente, mas vamos fazer só a intuição aqui, que é mais fácil. Essa função está se aproximando. Para os pontos que dá diferente, que o g de b, que você pode fazer a conta, que você não tem problema aqui, esse negócio está chegando cada vez mais perto disso. Para os pontos que eu não posso fazer essa conta, eu já estou colocando que é esse valor na lata. Então, ou eu estou chegando perto, ou eu já cheguei. Ficou até melhor, certo? Então, isso aqui dá certo. Esse limite aqui funciona. Você pode depois tentar fazer explicitamente esse negócio via definição. E a outra coisa que acho que convém falar, deixa eu tirar esse pedaço aqui só para a gente poder escrever, é que usando aquele truquezinho que a gente fez lá em cima, que eu vou até subir de novo, essa parte aqui, se você usar essa parte, vocês concordam que isso aqui nada mais é que o A calculado no X, tipo, A calculado no X dá essa parte. E isso aqui é a parte que está indo para a derivada do G. O que eu quero fazer com isso? Eu quero falar para vocês que uma coisa que a gente pode escrever é isso aqui. Eu posso escrever esse negócio assim. Para X diferente de X0, deixa eu pôr direito, para o G de X diferente de G de X0. que era aquela suposição que a gente tinha lá no começo, a gente tem que é a expressão A G de X vezes G de X menos G de X0 sobre X menos X0. Isso aqui é exatamente, fazendo a conta igual lá que a gente estava fazendo lá em cima, isso aqui é a conta F de G de X menos F de G de X0 sobre X menos X0. Está bom? Isso aqui é exatamente a conta. Se você tiver dúvida, é só você abrir desse jeito aqui que você tem, você tem para essa parte aqui de cima. Agora, se você tiver no caso em que esse aqui dá igual a esse, o que você tem? Aqui vai dar alguma coisa que estava definido lá em cima, mas isso aqui dá zero, porque G de X é igual a G de X0. E aqui também, porque aqui vai dar uma F em uma coisa que é menos F em outra coisa, então isso aqui dá zero. Então, essa igualdade vale sempre. Então, eu posso apagar essa parte. Apaguei de um jeito bem bonito e porco, que é o quê? Falei que essa igualdade vale, não importa se o G de X é igual ao G de X0 ou não. Está bom? Por que eu faço isso? Porque agora eu posso simplesmente fazer, refazer a conta que a gente fez lá em cima e colocar assim. Eu vou colocar limite de X tendendo a X0 do F de G de X0, X, desculpa, menos F de G de X0 sobre X menos X0, que era o que eu queria fazer. Olha aqui que está meio escondido, que é essa parte. Isso aqui dá isso. Então, a gente vai e escreve o que está escrito ali. Isso vai dar limite do X indo para X0, do AG de X, G de X menos G de X0, está bom? Porque a gente sabe agora que esse troço vale para qualquer X mesmo. Só que agora, quando você faz esse limite, esse limite aqui eu sei. Esse negócio foi o que a gente discutiu lá em cima. Isso aqui vai para F' de G de X0, certo? E esse aqui é a derivada do G' calculado no X0. Ou seja, a gente acabou de mostrar a regra da cadeia. Regra da cadeia, vamos apagar aqui só para a gente ter o espaço. O que a regra da cadeia fala? que se você tiver a... Então, é um teorema, o pessoal chama de regra da cadeia. Se você tiver que a F e a G são diferenciáveis, pense que elas são diferenciáveis em tudo, mas, na verdade, você vai precisar que elas sejam diferenciáveis nos pontos onde você está calculando, de fato, a derivada. Então, você vai ter que F' de G de X, quando você deriva, isso aqui é F' calculado no G de X vezes G' calculado no ponto X. Então, uma derivada para uma, na outra, vezes a derivada da seguinte. Vamos fazer uns exemplos, porque eu acho que isso aqui dá para ilustrar melhor. Quer ver? Vamos deixar aqui esse teorema e vamos fazer os exemplos aqui embaixo. Eu vou começar com uma, que é assim, F de X é igual a X² mais 1. E o G de X é X mais 3. Eu vou fazer de dois jeitos diferentes. A gente pode fazer como a gente já sabia fazer antes, porque eu vou tentar compor essas duas e calcular a derivada. Eu vou calcular a derivada da F bola G assim, em um ponto X. Eu poderia fazer como eu fazia antes, que é o quê? Simplesmente calcula o que é a composta disso. A composta disso é um polinômio e polinômio você já sabe fazer a derivada. Ou eu posso calcular usando a regra da cadeia. Vamos começar usando a regra da cadeia, porque daí a fórmula está aqui mais pertinho. Daí é mais fácil a gente lembrar. O que é a fórmula da cadeia? Você vai ter F calculado em um G, calculado em um X. E eu vou derivar. Regra da cadeia. Me fala que eu faço F' calculado em um G de X vezes G' em um ponto X. Já usei a regra da cadeia, então eu posso descer um pouco aqui. Usando aqui, o que acontece nesse negócio? Ah, não, peraí, eu preciso da definição das funções. Então, isso aqui é... Vamos deixar uma parte que eu vou fazer. F' calculado em quem? O que é G de X é X mais 3. Então, é F' calculado em X mais 3 vezes G' de X. G' de X já dá para pôr. Derivada dessa função é o quê? É 1, né? Tudo bem? Agora eu vou usar... O que é a derivada da F? A derivada da F é 2X, tá bom? Se você já está com prática de derivar essas coisas, a derivada da F é 2X. Então, é duas vezes o que está aqui dentro. Então, isso aqui ficou duas vezes o que está aqui dentro, X mais 3, que é o famoso 2X mais 6. Tá bom? Calculei a derivada de um jeito. Vamos calcular de outro jeito e ver que tudo está dando certo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar F de G de X e, em vez de fazer já a conta, eu vou resolver qual é a conta aqui. Vou encontrar quem é esse polinômio da composta. Quem é o polinômio da composta? Eu vou calcular F em X mais 3. E aí, depois eu vou derivar. Vou resolver isso aqui. O que é F de X mais 3? Tem que trocar esse X por isso. Então, vai ficar X mais 3. vai ter que ter um parênteses menor aqui dentro. X mais 3 ao quadrado mais 1. Depois eu derivo. O que está acontecendo aqui? Agora ficou uma conta muito difícil, que ficou X ao quadrado mais 6X mais 9 mais 1. E aí, eu vou derivar tudo isso. Tá bom? Derivando o que está tudo aí. Ficou isso aqui é mais 10. Então, aqui ficou 2X mais 6 mais 0 que sobrou isso aqui. 2X mais 6. Se você olhar aqui em cima, 2X mais 6. Ainda bem, deu a mesma resposta. Tá claro? Fiz de dois jeitos só para ilustrar. Em geral, a gente acaba fazendo da cadeia que é um pouco mais rápido. Tem outros casos que não tem muito o que fazer. Você vai ter que fazer a conta usando a regra da cadeia mesmo. Por exemplo, vamos fazer isso aqui. Isso aqui não tem muita opção. Você faz F de X igual a seno de X. Beleza? E põe a G de X igual a X ao cubo. Tá bom? Então, vamos tentar calcular quem que é a composta. Quem que é a composta disso aqui? Se você olha por aí, às vezes o pessoal fica meio confuso porque isso aqui você está fazendo o quê? Eu estou fazendo F composta com G. Assim. Eu vou derivar tudo isso. vamos primeiro fazer eu não vou usar a regra da cadeia ainda. Eu vou usar eu vou deixar como aparece em geral para você fazer a conta porque eu acho que é um pouco mais ilustrado isso aqui. Você está fazendo seno de X ao cubo tudo isso sendo derivado. Fiz a substituição antes. Eu acho que no começo é mais fácil você só fazer a substituição que isso aqui vai ser F' calculado em G de X vezes G' de X que é a regra da cadeia. eu fiz assim porque em geral o lugar não vai estar escrito como é que está com FG então você vai começar daqui aí ou você volta para fazer essa coisa ou você faz a partir daqui. Então já como a outra eu fiz tudo daquele jeito bonitinho vamos fazer essa aqui desse jeito mais mais rápido aqui. O que eu tenho aqui? Aquela forma que estava escrito aqui embaixo que eu acabei de apagar. Bom, vamos lá. Derivada do primeiro seno de linha calculado no X ao cubo vezes derivada do de dentro. Você pode colocar assim também que é uma anotação que funciona. O que aconteceu agora? Derivada do seno você vai lá olhar naquele outro vídeo isso aqui é cosseno de X ao cubo e esse aqui é 3X quadrado. Tá bom? Ninguém deixa assim, né? Todo mundo acha que assim fica feio então eu vou deixar do jeito que o pessoal acha bom mas para mim tudo bem do outro jeito. Mas vamos seguir a maioria. Beleza? Então essa aí acabamos de ver regra da cadeia é uma regra que você vai usar bastante aí quando vai calcular algumas derivadas. Tá bom? É isso por enquanto.